Comerçando aqui sobre a oficina Empatia, como desenvolver empatia para a vida e para os negócios. Meu nome é Rogério Durand, sou do Senai Mato Grosso, analista de educação do Senai Mato Grosso e estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento sobre o que seria empatia, como desenvolver empatia, que tipo de ferramenta a gente pode utilizar para desenvolver essa empatia. Beleza? Agora vamos lá na apresentação novamente. Vocês conseguem visualizar? Nobres amigos, Luiz Eduardo Lima, ok, ok, ok. Então vamos lá. O que seria discutido aqui nessa oficina? Negócios para o futuro do sonho à realidade. Desenvolvendo empatia para a vida. Nós vamos discutir aqui, nós vamos conversar, uma conversa bem tranquila, bem franca, bem descontraída sobre o que seria empatia e como desenvolver empatia, que tipo de ferramentas nós podemos utilizar para desenvolver a empatia. Me apresentando aqui, eu comecei a me apresentar lá no início. Meu nome é Rogério Durand, eu sou de Alto Paraguai. Já que a gente vai desenvolver empatia nessa oficina, é para vocês se colocarem um pouco na minha história aqui, que eu vou passar para vocês, como se fosse o itinerário de inovação aí, Mônica. Sou de Alto Paraguai, uma cidade gigantesca de 10 a 15 mil habitantes. Tive uma infância maravilhosa, uma infância livre, brincava muito, jogava bola na quadra, fugia do banho da mamãe e foi uma infância muito rica, porque eu fui muito livre, né? Conversar com outras pessoas, com outros meninos na rua, de brincadeira, assim eu fui me construindo. Alto Paraguai é a minha base. Continuando, passei na Universidade Federal de Química aqui da UFMT, foi um desafio muito grande, saindo de Alto Paraguai, cidadezinha, piquititita, para estudar química. Ah, meu Deus! Mal sabia eu o que me esperava. Chegando lá, minha base era muito pouca, muito pequena sobre o conhecimento de química, e lá o mundo se abriu, porque na universidade a gente conhece várias pessoas diferentes. Como eu morei na República Casa dos Estudantes Universitários, só no meu piso tinham 32 pessoas morando, e lá você trabalha muito a empatia, conhecer as pessoas, saber das suas necessidades, se colocar no lugar do outro, e foi um momento de muito enriquecimento profissional e pessoal lá na Química da UFMT. Continuando de carregando minha rocha, Rogério, depois de formado eu trabalhei 3 anos numa indústria de biocombustível, mais uma vez um processo de aprendizado fantástico, porque eu chegava, ah, eu fui esquímica na Universidade Federal, chegando na indústria será muito tranquilo para mim. Ah, não, meu Deus, muito pelo contrário, foi um sofrimento danado. Sorte que eu encontrei pessoas, aquele pessoal do chão de fábrica mesmo, que auxiliavam para entender como que era esse processo de produção de biocombustível. Porque na universidade ainda preza muito aquela parte teórica, eu não me esqueço de um professor, Sebastião, de Físico-Química 3, que ele falava, Rogério, por favor, calcule a posição do elétron no poço quadrado infinito. No poço quadrado infinito. Era isso que a gente estudava lá em Físico-Química. E quando chegamos na indústria, que baque. Lá o pessoal queria resolver problemas, gerar soluções para os pepinos que ocorriam na indústria. E passando, oh, não, meu Deus, fui desempregado, fiquei desempregado. A indústria fechou, baixou uma crise entre 2011 e 2012. Todo mundo foi demitido, foi uma tristeza muito grande. Fiquei um ano desempregado, sofrendo, procurando emprego e não encontrava. Até que, carregando a roxinha, meus amigos, eu fui, me convidaram para ser professor de petróleo e gás. E olha uma coisa interessante, desde a época de Alto Paraguai, no ensino básico, na Química, no FMT e na indústria, quando falavam em apresentações em público, era um medo tremendo que eu tinha. Fugia de todas as formas, fingia que estava doente, pedia outra forma de avaliação, mas nunca queria passar e nem participar dos seminários e das apresentações. Aí, como fiquei um ano desempregado, surgiu essa vaga de professor, não podia recusar essa vaga. E o que eu fiz? Eu fui lá, mesmo nunca tendo dado aula na minha vida, e foi lá onde tudo mudou em my life. Mudou tudo, galera. Quebrou todo tipo de barreira, preconceito que eu tinha. E foi onde eu me encontrei como professor de petróleo e gás. Que coisa maravilhosa. Passando, carregando a roxa, até que surgiu uma vaga na Fiente para bolsista de inovação. Foi quando eu entrei aqui na Federação das Indústrias do Mato Grosso. E, posteriormente, com o Senai, fui consultor do Instituto Senai de Tecnologia. E aqui tem um ponto muito importante do Instituto Senai de Tecnologia, que eu prestava consultoria para as empresas. Aí, teve uma vez que eu estava ministrando um treinamento para umas empresas, indústrias de refrigerante e tal. Aí, eu peguei e mandei uma foto para a minha mãe. Uma foto para a minha mãe dizendo, Olha aí, mãe, estou aqui com muitas indústrias de refrigerante. Falei a marca lá, que lá em Alto Paraguá o pessoal gosta daquele refrigerante. E achei, me mandei a foto, me achando, né? Eu estava dando consultoria e treinamento para as empresas de indústria grande. Aí, minha mãe pega e manda uma mensagem para mim. Desde quando você sabe de inovação, meu filho? Desde quando você sabe de inovação para ensinar a indústria e empresas? Eu caí de dar risada, porque exatamente isso, para ela, para a minha mãe, eu sou aquele menino lá que andava descalço na rua em Alto Paraguai e fugia do banho. E não ia muito bem em matemática, né? Não era muito bom em matemática, não. No meu ensino básico e médio. Mas foi melhorando com o tempo. Enfim, é para mostrar que a nossa mãe entende muito, a gente sabe muito. Nós somos os bebezinhos ainda das nossas mamães. E eu estou aqui agora como analista de educação do Sernay Mato Grosso. Trabalhei aqui com a saga de inovação que o Felipe Morgado acabou de apresentar aí. Que seriam os Grand Prix, ideação, geração de ideia junto com os alunos, prototipagem. Aí foi onde eu pirei mais ainda, meus amigos. Porque é um mundo novo que se abre e de aprendizado que a gente vai tendo constantemente com os alunos. A gente aprende muito mais do que passa conhecimento para eles. É fantástico. E eu pirei mais ainda. E agora estou aqui com essa oportunidade de compartilhar para você essa história. E eu estou terminando agora o mestrado do Profinite. Inclusive, é um mestrado de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. É um nome muito complexo, mas estamos lá penando. Inclusive, se meu orientador assistiu esse vídeo, me desculpe, orientador, por não ter mandado a última versão da dissertação. Pois estou, eu estava montando o treinamento do Menos 30 Fast. Passando. Agora o maior desafio de todo da minha vida. Pai, sim, me tornei pai. Pai da Marina, minha filha linda, vai completar um ano esse mês. E esse é o maior presente, o maior aprendizado que eu estou passando na minha vida. Tudo aquilo que a gente passa de sofrimento fica pequeno quando você tem um filhinho para dizer que é seu. E é um aprendizado todo dia. Porque cada dia é uma novidade. Cada dia ela enxerga uma coisa e dá muito valor nas coisas simples. É demais. Beleza? Mas Rogério, continuando, continuando. Já apresentado aqui. Meu nome é Rogério Durens, como eu já falei. Mas afinal, afinal, Rogério, para de conversinha. Falou lá de Alto Paraguai, falou da indústria, estudou na Federal. Mas e aí? O que é empatia? Por que é tão importante desenvolver empatia para a vida e novos negócios? Aqui tem uma diferença entre empatia e simpatia. Empatia remete a você sentir, tentar sentir o que o outro está passando. Remete a conexão com o outro. Compreender as suas emoções, suas dores, suas necessidades, suas frustrações. Isso seria empatia. Se sentir no lugar do outro. Diferente de simpatia, que é você, tipo, tem uma afinidade com alguém, mas sem esse passo extra de compreender o âmago dele, da pessoa que está passando. Ou como está vivenciando o mundo. Beleza? Mas como desenvolver a empatia, Rogério? Eu estava pesquisando sobre os materiais e tal. Tem psicólogo, tem coach, tem coach, coach, e mais coach, e tome coach, falando sobre empatia. Mas aí eu simplesmente resumi em empatia, em viver. Saber olhar as pessoas, vivenciar novas emoções. Falando de coração mesmo. Eu estava pensando em colocar em baseado no psicólogo, fulano de tal e essas coisas. Mas acho que empatia é você aprender a conviver, viver com as pessoas. Experimentar a diferença entre as pessoas. Como eu falei lá, o meu histórico, o itinerário da minha vida lá. Muito importante foi eu ter morado numa casa do estudante, onde eu tinha 32 pessoas, uma mais diferente que a outra. Uns estudavam 4 da manhã, outros estudavam 8 da manhã, outros não estudavam, uns só fumavam. Enfim, você tem que aprender a conviver com essas diferenças. Mas isso me trouxe muito conhecimento e aprendizado nesse período. Peça regularmente a outras pessoas suas perspectivas, seus sentimentos em relação à situação. Sempre conversar com as pessoas, trocar ideias. O que você acha de tal situação? E sempre ouvir, estabeleça uma conversa empática. Ouvir o que a outra pessoa está falando, está demonstrando. É muito importante. Principalmente vocês que estão casados, que são casados. Por favor, ouçam suas esposas. Porque eu já sofri esses tempos aí com muito trabalho. As coisas acontecendo. A esposa falava comigo e eu não estava lá. Isso é terrível, terrível. Mas, enfim. Seguindo. Aprenda os próprios sentimentos. Desenvolva alguma inteligência emocional. Cultive a curiosidade sobre pessoas. É isso que eu falei. Desenvolver empatia é você viver. Aprender a viver. Aprender a viver com as diferenças. Enfim. E passando, Rogério. Você está conversando muito. Ah, visão não empática. Eu estava pensando, como que eu poderia colocar aqui uma... Todo mundo conhece esse garoto que está rolando loucamente aí. É o menino Ney, amigo. Quem é que sobe? Olha lá. Foi na Copa do Mundo que ele foi rolando. O pessoal batia muito dele. Saia rolando, rolando, rolando. Aí qual que é a visão que o pessoal tem dele? Que é um baladeiro. É mulherengo. Quer aparecer mais que os outros. Sustentam os parças. E isso é muito doido. Péssimo no TikTok. Não sei se vocês já viram os TikTok que ele produz. É horrível. Cabelo estranho. Aparecido. Cai, cai. Enfim. Essa é uma visão que a maioria das pessoas tem sobre o menino Ney, amigo. E como você olharia diferente passando por esse perfil do menino Ney, do Neymar? É um excelente jogador. Agenda concorridíssima. De uma hora ele está em Ibiza, outra hora ele está lá em Santos. É querido pelo acervo. Todo mundo que convive com ele diz que ele é muito legal, muito bacana. O pessoal gosta muito dele. Passou dificuldade na infância, como a maioria dos jogadores. Desde criança, responsabilidade de adulto. Imagina você carregar toda a estrutura familiar, ter que sustentar os pais, os irmãos, os parças. Enfim, contrato com a Nike aos 13 anos de idade. Imagina como não mexe com a cabeça das pessoas isso. Faz já um contrato com uma empresa gigante. Um dos maiores artilheiros da seleção. 61 gols. Ou seja, ele só está atrás de Pelé e Ronaldo. Só isso. Ou seja, muitas atitudes dele. Lógico que a gente não vai concordar. Mas a gente tem que entender por tudo que ele já passou e o que ele representa. Não só pegar e julgar por certas atitudes. Eu e o menino Ney mandando um beijo para você e um coração. Essa outra aqui. Ah, vocês conhecem. Anitta. Todo mundo já fala, já começa a julgar. Muitos namorados. Música de gosto duvidoso. Se acha. Faz de tudo para aparecer. Se veste de forma vulgar. É assim, ela está sempre na mídia, sempre exposta. E esse tipo de julgamento. Uma visão não empática, né, galera? Agora, uma visão empática da nossa querida Anitta. Qual seria? Olha aí. Desde muito jovem se dedica à música. Maratona de shows. Exastro. Não sei como que ela aguenta tanto show por ano assim. Não sei. Deve ser uma preparação muito forte. Parcerias com cantores internacionais. Outra coisa muito doida. Ela conhece muita gente. Muito rápido, né? E cantores de expressão internacional. 18 contratos de publicidade em 2019. Em 2019, 18 contratos ao mesmo tempo. Se eu conseguir um em minha vida toda, eu já vou estar mó felizão. Muitas viagens para shows. Se adapta constantemente. Pesquisa novos estilos musicais. Ela nunca está acomodada. Está sempre com novos estilos. Pode. Uns podem não gostar. Outros podem gostar. Mas não pode negar que ela tem essa gana de estar sempre melhorando as músicas dela. Ou mudando o estilo musical. Isso é muito doido. Parabéns, Anitta. Essa visão é pática da Anitta, né? Muita gente julga do que ela parece nas redes sociais. Como que ela age. Mas e por trás disso, né? Vamos pensar um pouquinho mais como a Anitta deve passar a sua vida, né, galera? Tá, mas e aí, Rogério? Empatia nos negócios. Como desenvolver as empatias? Como que desenvolvemos empatia nos negócios? Tem um exemplo que eu gosto muito de mostrar, que é o Tata Nano. É o Ratan Tata, que é o bilionário, que é o dono da Tata. Ele, na Índia, ele via as pessoas andando ou de bicicleta ou de moto. Lá era muito chuvoso. As pessoas usavam lá, como vocês podem ver na imagem, sacola na cabeça. Carregava a família inteira na moto. Aí ele, nossa, que coisa. Ele teve o famoso Vujadê. Vujadê seria o que ele vê todo dia aquela situação, mas não enxerga a oportunidade. Até aquele dia ele pegou e sacou. Por que não desenvolver um carro barato para essa população? Então ele desenvolveu o carro mais barato do mundo para tentar solucionar essas dores dos moradores da Índia. Olha lá, o Vujadê que ele tem, enxergueu uma coisa pela primeira vez. Mesmo que tenha visto várias vezes, isso já acontece muito comigo também. E focado em baixa renda. O lançamento do carro mais barato do mundo é aproximadamente 2.200 dólares. Tudo bem que ele já saiu de linha, esse automóvel aqui. Já saiu de linha esse automóvel porque não passaram nos testes de segurança e tal. Mas no início, a forma dele enxergar as necessidades da população da Índia, eu achei uma coisa muito bonita. Sério mesmo. Um bilionário. Ele olhou o pessoal naquela situação. E por que não desenvolver um carro para que as pessoas possam se locomover com segurança? Enfim, eu acho muito bonita a história do início do Tata Nano. Ah, o Nubank. O Nubank também, eu achei o outro também, a situação. Ele passou na pele o que todo brasileiro passa. Para conseguir abrir uma simples conta, teve que ir na agência quatro vezes. E a gente sabe que certos bancos aí, a gente sofre para poder entrar. Tem porta giratória, muitas vezes a porta trava, você não consegue entrar. Você tem que tirar o cinto, tem que tirar a carteira, tem que tirar o celular. Fica aparecendo muitas vezes em algumas agências que eles não nos querem lá. E ele falou que isso, isso é muito doido. Tarifas absurdamente altas, essa burocracia toda, esse banco não me quer. Aí ele criou o Nubank, que é um banco digital, vamos dizer assim, com valor de mercado avaliado em 10 bilhões. 10 bilhões de dólares. Com aproximadamente 12 milhões de clientes. Então, eles sentindo na pele aquela situação de dificuldade de acessar o banco, que todo mundo passa, por que não criar um banco que você não precise ir na agência para resolver os problemas e ficar lá cinco horas, cinco horas, quatro horas, para não resolver o problema ainda. Ai, ai. São dois exemplos que eu falo de empatia, que é bem bacana. Tá, mas e aí, Rogério, você falou de empatia, mas e aí? Eu quero ferramenta, eu quero mão na laça, meu. Que tipo de ferramenta eu posso utilizar? Tem um mapa de empatia, a ferramenta mais utilizada, criada por Scott Matthews, sócio da empresa lá, VirtualXplain. E ficou famoso porque o Dave Gray incluiu a ferramenta do seu livro, o GameStorming, e depois com o Alexander Osterwalder e o Yves Pignot, ó, meu francês, como é só? Pignot. Ampliaram e popularizaram a solução, porque é uma forma simples, um padrão de seis blocos, onde as pessoas poderiam se reunir para discutir sobre como o cliente interage com o produto, ou para passar mesmo o perfil do cliente. É uma ferramenta simples que a gente vai trabalhar aqui. Lembra que eu contei lá sobre a minha história lá? Então, o primeiro mapa de empatia que a gente vai montar aqui será baseado na história do Rogério Durantes. E a utilização? Pode ser um guia de utilização de campo para observação, levantamento de perfis de clientes, apresentar a forma como o cliente interage com o produto. Aqui na saga de inovação, a gente utilizou já bastante o mapa da empatia para identificar, a partir dos problemas que são lançados, reais, na indústria, como que os alunos poderiam propor soluções partindo das dores e as necessidades dos clientes. Isso é bem legal. Tá. E como que funciona esse mapa da empatia, Rogério Durantes? Aqui tem os quadros, né? Onde mostra, para definir o perfil, o que a pessoa vê, como é o mundo que a persona vive, como são seus amigos, o que é mais comum em seu cotidiano, o que ele ouve, quais são as pessoas e ideias que influenciam, marcas, enfim, música. O que ele gosta? O que ele gosta desse cliente? O que sente? O que pensa e sente? O que a pessoa sente em relação ao mundo? Quais são as preocupações? Quais são os seus sonhos? O que ela faz sobre a sua pessoa? Costuma falar. O que ela faz? Ao mesmo tempo como age. Quais são os seus hobbies? O que ela faz efetivamente? E aqui embaixo tem quais são as dores, as dores, as dificuldades, as lamores, as lamentações, as dificuldades que essa pessoa tem. E quais são as necessidades? E aqui nós vamos simular, será uma simulação bem simplesinha, do Rogério Durandes Menino, 13 anos, em Alto Paraguai. Um menino que vivia jogando videogame, jogando bola e tirando notas baixas em matemática. Vamos lá. Preenchendo aqui. Há alguma dúvida, galera? Vocês estão me ouvindo? Vocês podem abrir o microfone e dizer sim! Sim! Ah, fechou, fechou. Vi o Luiz ali. Falou, falou. Beleza. Seguindo aqui. O Rogério de Durandes, lá em Alto Paraguai, a terra que era do diamante, depois se transformou a terra da minhoca. Ai, ai, ai. Fortes emoções. Com 13 anos lá em Alto Paraguai. O que o Rogério via lá em Alto Paraguai? Eu gostava muito de Dragon Ball, jogos de futebol, amigos do futebol, interagia muito com os colegas na rua, filmes, jornais. Aqui é só para dizer que eu era inteirado nas coisas que aconteciam no mundo. Amigos livres para brincar. Eu via muitos amigos meus ficavam o dia inteiro na rua, jogando bola, arrancando o tampão do dedão. E isso foi muito legal. E o que o Rogério ouvia? Eu era muito influenciado pelos amigos mais próximos ali, os amigos de verdade. Televisão. Era televisão muito. Era TV Colosso. Olha aí, já que é um evento na Globo, né? TV Colosso, TV Globinho. Nossa Senhora, era pissurado. Rádio. Lá em Alto Paraguai, em 13 anos. Não vou falar quanto tempo tem isso, mas com 13 anos eu curtia muito rádio lá e me inspirava até em alguns rádios. Banda de rock, eu curtia muito a banda de rock. Até por ser em Alto Paraguai que é diferente. É o famoso lambadão cuiabano que toca o tempo inteiro. Eu gostava de rock, como Iron Maiden e Metallica, era meio diferentão nessa parte aí. Professores, eu achava os professores um exemplo fantástico. Os professores se dedicavam, mesmo com pouca estrutura que eles tinham, eles desenvolviam a gente, situações de aprendizagem fantásticas lá na minha cidade. Família e pai, mãe, lógico, né? Eu ouvia. Não ouve não para ver que o chinelo come. Vamos lá. Quem se sente? Eu sentia muito medo nessa época. Eu tinha medo de tudo. Tanto é que até para arranjar namorada era uma dificuldade danada. Eu achava que estava muito preocupado com o que os outros iam pensar. É terrível. Eu vivia preso, vamos dizer assim, nesse medo que eu tinha. Eu queria trabalhar num local que, olha só, trabalhar com propósito, com algo que pudesse ter relevância na vida das pessoas. E eu acho que eu estou conseguindo. Porque trabalhar no Senai com os alunos e professores é uma coisa de arrepiar, galera. É de arrepiar. Eu sonhava em futuramente ser aprovado na federal. Depois que eu descobri que existiam universidades federais públicas, eu falei, uau, a única forma é passar numa federal. E eu também achava que não seria competente o suficiente. Eu tinha, sei lá, complexado, recente, complexado, enfim. E o que eu fazia? Eu dizia que ia estudar, mas não estudava. Jogava futebol, ia para a quadra, era até razoável, mas eu era muito medroso. E quando rolava apostas de refrigerante ou coisa parecida, eu limpava fora. Simplesmente não queria participar dos jogos que valiam refrigerante de dois litros, por exemplo. Dança, eu era até bom de dança. Dança, aqueles flashbacks, muito bom na dança. Discutia sobre futebol, eu sempre assistia os programas esportivos, via sobre futebol, e era uma coisa que até hoje eu acompanho. Se divertia muito com os amigos e frequentava a escola. Tem mais coisas para colocar, mas são as que eu lembrei. E as minhas dificuldades? As dores. Eu tinha muita dificuldade na época, como a internet ainda não era tão difundida, não faz tanto tempo assim. Acesso a informações, é muito difícil encontrar os materiais para estudar essas coisas nos colégios, quando eu tinha 13 anos de idade. Medo de seminários, como eu falei para vocês, inventava todo tipo de doença, dor de barriga, para poder não apresentar e não se apresentar em público. Educação básica de baixa qualidade, em Alta Paraguai, apesar de todo esforço dos professores, ainda tinha, em relação aos grandes centros, muito baixa qualidade. Dificuldade financeira, a gente tinha de tudo lá, não faltava assim, mas não tinha essas regalias todas, não. matemática também, eu não sei o que acontecia comigo. Da quinta ou oitava série, era bomba, era boletim vermelho. Minha mãe ia na escola, conversava com o professor, mas não adiantava, não conseguia notas boas. Ter que tomar banho, isso aqui é só para, só para deixar engraçadinho, tomar banho todos os dias. É porque eu ficava o dia inteiro jogando bola e não queria ir para casa tomar banho, porque eu ia perder tempo tomando banho, enquanto os meus amigos estavam jogando bola. Fugia do banho. Enfim, mas isso melhorou, viu? Olimpinho hoje em dia. As necessidades, manter a rotina de estudo, alimentar-se de forma saudável, tirar boas notas, seguir o exemplo dos pais, que é uma referência para mim, para a vida toda, aprender novos games, ser visto como descolado. Eu queria ser visto como descolado para poder me enturmar mais com a galera. Enfim, esse é o perfil, é um mapa da empatia, levantamento do perfil do Rogério Durant aos 13 anos de idade. Existe outra forma de utilizar o mapa da empatia também, que é mostrar, através do mapa da empatia, como que é a relação da pessoa, do perfil, com um determinado produto. Caso você tenha um negócio, que tipo de atitudes o cliente tem, como que ele se relaciona com o seu produto. E eu simulei novamente com o Rogério Durant, qual que era o produto. Aqui tem um mapa da empatia meio diferente, porque é exatamente esse, que é para identificar qual que é a vivência, a experiência do cliente com o seu produto. Caso você tenha um negócio, é bem legal, é bem bacana. No caso aqui, para simular, começando o lado 1, qual que é o produto lá na época? Ah, o Super Nintendo, lógico, jogava horrores, era muito bom, hein? International Superstar Soccer, D-Lex. Rapazes, eram horas e horas jogando o International Superstar Soccer. O Super Nintendo é o produto que eu consumia naquela época, e muito, consumia muito. Quem é o cliente? É o Rogério Durant com 13 anos, beleza? Passando ali para o que o cliente diz e faz em relação ao produto. Ele joga constantemente, acha o produto excelente, mas eu achei caro na época para comprar, tanto é que no dia que o meu pai conseguiu comprar esse Super Nintendo, com a felicidade, só tinha um jogo, e ficava horas e horas com o mesmo jogo, Killer Instinct, já vinha com Killer Instinct o jogo. Compartilha jogos com os amigos, eu trocava, né? Depois de um tempo, começava a trocar os cartuchos, que chamava, com a galera, com meus vizinhos, com meus amigos. prefere jogos e lutas e esportes. Eu gostava muito de jogos de luta e esportes. Mortal Kombat e Internet, no Super Super Software, eram os melhores. Essa é a minha relação com o Super Nintendo, ou o produto. Aqui seria legal se tivesse uma dinâmica com os possíveis clientes, montar numa sala, e verificar o que ele acha de determinado produto. Isso é bem bacana. E dão vários insights para onde você pode melhorar, como vocês vão ver mais para frente aqui, com minhas dores. Vamos lá. E o que o Rogério, de 13 anos, em Alto Paraguai, terra boa, terra querida, via naquela época em relação ao Super Nintendo? Os designs, eu achava fantástico aquela cor. Os gráficos dos jogos, eu achava muito evoluído para a época. variedade de jogos, que depois foram, eu fui comprando novos cartuchos, novos jogos, e a competição, era uma competição frenética dos jogos do Super Nintendo. Um queria ser melhor que o outro. Essa era a visão do Rogério, com 13 anos de par, não perder muito tempo. O que o Rogério sentia? Se sentia um bom jogador? Eu sentia demais, porque eu ganhava dos meus amigos e ficava me achando, né? Eu achava jogos sensacionais, a interação, a imersão naqueles jogos. Queria sempre comprar novos jogos, instigado a querer zerar todos os jogos. Isso é uma realidade. Enquanto eu não zerava, eu não sossegava. E o status entre amigos. Eu me sentia um bambambam dos games do Super Nintendo lá na minha cidade. E o que eu ouvia? Lá como amigos, a mãe... A mãe sempre dizia para eu parar de jogar que a televisão queimava. A família fala para parar de jogar que está tomando muito tempo. Isso eu ouvia bastante. Foi motivo até de... de proibição lá em casa. Porque como aí a minha matemática não estava muito excelente nesse período, nada melhor do que cortar o videogame do menino. Enfim. Passando as dores. Quais são as minhas dores lá referente ao Super Nintendo? Eu tinha muita dificuldade em encontrar jogos. Não era... Tanto é que a gente tinha que trocar entre o pessoal que tinha Super Nintendo na época. Desgaste da visão. Eu ficava horas e horas em frente do... da televisão. Inclusive eram duas televisões. Uma colorida e uma preta e branca. Aí eu tinha que jogar na preta e branca. Porque na colorida minha mãe falava que gastava e ia dar dor de cabeça. Enfim. Medo que se torne ultrapassado muito rápido os jogos. Eu ficava... Pô... Já está surgindo novos jogos aí. Eu vou ter que comprar. E dores nos dedos. Isso sim. Até hoje eu tenho dores por causa do controle que não era lá muito ergonômico e ficava muito tempo jogando. Essa era a minha dor referente à época que eu jogava o Super Nintendo. Dores nos dedos. Até hoje, se eu forçar naquela posição que eu ficava com controle nossa, dói aqui a parte do dedão todo. Enfim. E fora nas costas. Enfim. Eu tinha várias dores quando eu utilizava esse produto maravilhoso que era o Super Nintendo. E quais os ganhos adicionais? Eu queria ter jogos mais baratos. Eu queria controlar os jogos de forma mais ergonômica. Eu não queria os controles do jeito que eram. tanto é que eu fiz algumas adaptações lá para ver se melhorava ou não melhorava. Passava um tempo a dor continuava nas mãos. Enfim. Se ser reconhecido como um bom jogador eu queria ter esse status de um excelente super... Nem existe isso. Um excelente gamer na época. Mas esses dois exemplos de mapa de empatia para definir o perfil de um possível cliente e aqui quando você tem um produto para simular as emoções as reações as interações que esse cliente tem com o seu produto. Mas e aí, Rogério? Beleza. Mas como que a gente pode interagir aqui com a galera que está participando da oficina? Porque isso aqui é oficina. Oficina você suja a mão. Suja a mão com graxa. E aí, galera? Como que a gente pode fazer? Vamos montar um mapa da empatia aqui a partir de um perfil básico. A gente vai ter poucas informações sobre esse perfil. Beleza? Aí vocês podem abrir o microfone e falando o que vocês acham a partir desse perfil básico. Só para ter uma interação na oficina. O que vocês acham do que ele vê do que ele sente enfim. Beleza? É hora da mão na massa meus queridos. Olha lá. Um perfil que a gente criou que eu criei aqui com informações bem básicas mesmo. O nome dele é Charles Bronson. Sim, Charles Bronson. Ele tem 16 anos de idade. 16 anos de idade. O hobby Free Fire no 12. Rede social e só. Amigos. Muitos amigos porém online. Pais presentes. Os pais são muito presentes e são fãs de filmes dos anos 80. Por isso esse belo e lindo nome Charles Bronson. Beleza pura? Agora o que que a gente vai fazer aqui? Rogério, você precisa desmutar as pessoas. Elas estão todas mutadas. Estão mutadas? Ok, só vou sair daqui. Eu estou perguntando aqui todas, quem quer desmutar para... Sim, porque o Luiz conseguiu ativar o microfone. Eu estou perguntando aqui para as pessoas para quem quiser poder falar só. Sim, aí para... Exato. Aí para seguir a dinâmica, no caso do Charles, Charles Bronson, que vocês viram lá. Ele tem 16 anos da galera jovem e do Free Fire. Na visão de vocês, vamos lá nele, o que o Charles Bronson vê? Aí eu vou aqui e digito. É sempre bom utilizar em post-it, cada post-it uma ação. O que ele vê? Como é o mundo que a pessoa vive? O Charles Bronson de 16 anos de idade, hoje, como que é o mundo para ele? Alô? Rogério, eu acho que é legal falar um pouquinho sobre o uso disso, né? Como é que você conecta isso ao produto? Sim, já passou a parte aí, Mônica. É, eu... A parte desse canvas que eu estava simulando, do canvas não, do mapa da empatia simulando o Super NES, o Super Nintendo. Como que você pode extrair informações utilizando a empatia, o mapa da empatia para determinado produto? Galera, na escuta? Sim. E aí? O que que o Charles Bronson de 16 anos atualmente ele vê na situação desse país, da sociedade? Enfim, o que que o Charles vê? Devido ao perfil dele, né? Que ele vai no mundo das redes, no mundo dos games, eu posso até dizer que ele é uma pessoa bem alienada, né? Exatamente, redes sociais. Você viu que os amigos dele são só online, ele não quer saber de interação, muita interação, não. redes sociais e o que mais? Vocês podem abrir o microfone, hein, galera? Sérias. Oi? Sérias. Sérias? Ah, até eu, eu também. Sérias. Os games, né? Games, né? Porque ele é viciado no Free Fire, né? Uhum. Será que ele acompanha esses, como que é? Tem uns canais no YouTube aí de Los Grandes, não sei o que, os caras que jogam Free Fire, e eles conseguem uma fortuna com os jogos, hein? Minecraft, Minecraft também. Aqui já está no, vamos colocar aqui uns games. Quem mais, galera? Isabela Lima na escuta, José Roberto de Oliveira na escuta, Luan Cláudio Ramos Duarte na escuta. Vocês podem ativar o microfone. Mônica, na escuta? Tecnologias também, em relação a esses games, né? Novas tecnologias, vamos dizer assim? Vamos lá. Até porque você falou, né, quando você era criança, a dinâmica lá do botão, né? E hoje em dia... Pois é, está totalmente diferente. Eu sofria demais, cara. É muito calo mudeiro. Vamos lá. Mais alguém? Pedro Augusto? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o perfil do Charles Bronson, 16 anos de idade? O que que esse Charles vê? Em relação à situação do país, o que que ele vê, hein, galera? Podcast. Aí já seria na parte do OUV lá, né? Vamos colocar lá no OUV? Já, na televisão também, acredito que em Francie. Televisão, com certeza, e podcast. Charles Bronson no podcast. Vamos, Fih. podcast. Aqui já não ouve, né? Podcast. Ok? O que vê já está ótimo? Já está bom? Situação do país, ele não vê nada porque ele só fica nos games, séries e televisão. É isso? De acordo com o perfil. Não é alienado. Beleza, fechou. E o que que ele ouve, galera? Será que ele gosta de um estilo musical? O que que vocês acham, assim? Só para simular a utilização da ferramenta, beleza? O que que ele ouve? O que que ele ouve? Fala para mim. Os pais dele têm influência nos anos 80, né? Os cantores nos anos 80 também. Pais? Beleza. se coloquem no lugar de Charles com um pouco de informações que vocês têm aqui, ó. Ele é hobby Free Fire, rede social e só amigos porém online. O que que ele ouve mais, galera? olha o que ele fez, olha o que ele fez. Charles Brunson. O que mais, galera? O que que ele ouve? Será que ele gosta de música eletrônica? Eu não sei, mas talvez ele goste de funk. Funk. Ele gosta de funk. Pode influenciar o seu estilo. Ele é senhora de game também, com certeza, né? É. Funk. Bomba. Free Fire. E o que mais? Que mais, jovens? Fiquem à vontade, galera. Aqui, você pode falar qualquer coisa. É livre. Rock. Rock. Ele é eclético. Charles Brunson ouve um rock. Será que ele curte a Anitta? Esa questão, amigos. Mais dois postitzinhos para completar o que houve. Vamos pensando aí. Alguém? No chat? O Pedro Augusto aí que está. Ah, tá. Amigos online? A gente está. Vai digitar, galera, né? É verdade. Verdade, verdade. Amigos online, é verdade. É o único contato que eles têm. E também, ele deve escrever bastante nos chats. Então, ele dá atenção em chats, essas coisas assim. nas redes sociais ali, né? Beleza. Quem mais pode digitar no chat, não precisa falar, não, não tem problema, não. Tem um chat aqui, eu consegui achar o chat. Beleza? A Mônica questionou, porque eu fiz química mesmo, Mônica. Ó, sofri bastante. e a relação com o empreendedorismo, para que serve esse mapa? Eu montei ali no anterior, quando se trata do Super Nintendo, que dá para você simular o seu negócio com o cliente, para você ver como que o seu cliente interage com o produto. mas não pode ser também só dessa forma, né? Você pode ir através de formulário, questionários, enfim. Mas aqui, para o mapa da empatia, que é uma forma mais visual e diferente. O que mais? Houve mais um post-it para terminar? Dou-lhe uma, dou-lhe três, afronto eu faço e mais não acho, mais achar e mais tomara. Cris, cris. Só isso, né? Não houve nada, esse jovem. Ok, tá ótimo. E o que que ele pensa e sente? Charles Bronson, 16 anos, joga Free Fire. O que que ele pensa e sente? Como a pessoa se sente em relação ao mundo? Ele se sente incluído? Ele se sente deslocado? Ele se sente mais digital? Como que ele se sente em relação ao mundo? Então, deixa eu só tirar uma dúvida, com você rapidinho. Oi? Eu tinha saído assim. Essas... Essas... O que é o áudio? Oi, cortou o áudio aí, meu amigo? Continuamos sem áudio. você pode digitar no chat, hein? Você pode digitar no chat, hein? Alô, alô? Mais alguém? O que pensa e sente do Charles Bronson? É um cara digital, né? Pensando no mundo digital dele. Estratégias. Ele é um cara de estratégia, deve ser videogames também. Gosta de estratégia, né? Estrategista. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? do mundo exterior? Deslocado. Do mundo. Vamos lá. Mais post-it, mais post-it. Tem espaço, tem espaço. E as preocupações? Ele pensa em quem? Ser... Vamos colocar aqui. Ser destaque nos games? Ou criar games? Ser designer, criador de games? Aí já seria no faz, né? Não pode ser, porque ele não faz ainda, né? São sonhos dele, né? Ser designer? Quero ser designer. Beleza. Show, show. Vamos continuando, vamos continuando. Fiquem aí. O rapaz está digitando. Beleza. Vou ir no chat. Continuando, continuando. O que mais? Sente. Charles Bronson, 16 anos. Gosta de Free Fire, rede social e só. Amigos, muitos amigos, porém, online. Os pais são presentes e fãs dos anos 80. Rogério, aqui no chat tem uma... O Pedro falou, vou digitar porque meu microfone está ruim, mas ele deve escutar muito os amigos online por estar muito conectado. Pensa em fazer parte de uma bolha digital. Ah, que isso, hein? Fantástico. Pensa em estar verdade. Verdade. Muito bem. Se colocando no lugar do Charles, hein? Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Paulo Augusto Araújo Lima. Fazer parte da bolha social digitão. Digitão. Ok, ok, jovens. Mais alguma coisa? Ou podemos passar para o que ele faz? Mais alguma coisa? Jovens? Vamos lá. O que ele faz? O que ele faz? O que ele fala e faz? Mais alguém? Ele estuda, né? Provavelmente nessa idade deve estar no segundo ano do ensino médio. Estuda. se prepara para o Enem, né? Se prepara para o Enem, provavelmente. Provavelmente não irá muito bem, né? Para o Enem. Está indo lá. Está indo lá. Está de corpo presente lá, menino Charles. Provavelmente também é sedentário. É sedentário. Sedentário. Não pratica atividade física, Charles Bronson. Não fique assim. Está parecendo o Rogério. Vamos lá. Mais algum pochete? Galerinha? Papapapapapá. Vamos lá no chat. Vamos lá no chat. Opinião. Não tenho opinião limitada e alienada. Isso é lá no sentir. Influenciável? Boa. É interessante observar, né? Influenciável por quem, né? Quem são os maiores influenciadores? No caso, como ele ouve funk, podcast, rede social, são a galera das redes sociais, dos games. influenciadores. Não tem influência. Não tem Não tem Mas e vocês acham que... Agora vamos discutir aqui. O que vocês acham? Que ele pensa e sente que é influenciável ou ele faz? Ele sente, né? Sente. Sente. Ele sente influenciável. Até ele sente. Coitado do Charles. Agora já tem uma boa quantidade de post-it aqui. Fala e faz. Ele estuda, prepara para o Enem, sedentário. Já que ele gosta de free file, ele joga games, né? É. É só, né? Vamos falar. É só. Enfim. É um perfil bem simples para encher. Normalmente, quando você... Coitadinho do Charles Bronson. Somos seus amigos, Charles. Vamos lá. Dores. Online, mas somos. Mas somos. Todos juntos e mãos dadas online. Vamos lá. Dores. Quais são as dores? As dificuldades dele. Quais são as dores? Com certeza ele é bem... Ele é tímido. Tímido, boa. Consequentemente, por ser tímido, como que é a sociabilidade desse garoto? Bem antissacial. Bom. ele tem dificuldade de interagir. Se relacionar, né? Mas parece que você conhece o Charles mesmo, hein? Olha só. Nesse... Você é vizinho do Charles? acho que é, hein? Mas eu vou botar fogo nessa história aí. Olha só. Se ele se relaciona com pessoas jogando, pessoas na internet, se ele faz parte de sociedades digitais, será que ele é antissocial? É. Boa, Mônica. Bola na fogueira agora. Dificuldade de se relacionar? Do mundo real, creio que sim. Mundo real? Então, mas... Mas o mundo virtual é real? Não é real? Creio que não. Porque lá você pode assumir personalidades no oposto do que você é na vida real. O que você seria. Lá você faz coisas que você não fale na vida real, né? Ó, o Luan falou também que é insegurança. Insegurança? Dole uma, dole duas. Verdade. Insegurança. Que mais as dores do Charles Bronson? Aqui, então, ele não é antissocial. Definimos? Oi, ele é. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar? Ele é antissocial? Antissocial presencialmente? É. É difícil. A Erika falou, ela acredita que ele está em um ambiente fértil para comunicação. Ah, verdade, né? Então, qual que é o problema dele? Qual que é a barreira dele, então? Timidez. Timidez. Colocou ali, timido, né? Tímido. O que mais? O que mais? Charles? Charles Bronson. O que mais temos de dores do nosso Charlinho? Antissocial? Sim ou não? Mônica quer saber. Ele tem namorada? Pelo perfil ali, que a gente... Oh, Rogério. Deixa o pessoal pensar. Pois é, acredito que ele tem que estar com o ambiente perto. Pelo perfil dele, ele não tem namorada, né, então? Mas ele gostaria de ter... Ele tem tempo para isso, né? Ele tem tempo. Fica só no game. Verdade. Então, isso é uma questão. É, talvez a questão do sexo oposto, né? Uma cat? Ou um cat? Ó, tá ali. Ele tem uma namorada virtual, ele se relaciona por apps. É, verdade. E aí? Por que que eu coloco mais de dores, meus queridos? Queridões, para segurar. Então, eu acho que é dificuldade... Se ele tem uma namorada virtual e se relaciona por apps, que é de dificuldade de relacionamentos presenciais. Porque ele tem dificuldade no virtual. Vocês concordam? Sim. Por mim, é isso mesmo. Aqui tem já, né? Dificuldade de se relacionar presencialmente. Tá, mais um. Para terminar as dores do Charlinho. Hum... Será que ele tem dores nas costas? De tanto jogar? Será que... Com certeza. Nos dedos. Cobrança dos pais? Será que é uma dor para ele? Será que ele tem... Ele é cobrado pelos pais para sair dessa mesmice? Ó, Charlinho, saia dos... Carência. Venha para a vida. Vem interagir com todos. Não agora, porque, né? Pandemia e tal. Vamos esperar a pandemia passar, né, Charlinho? Você vai se soltar. Hein? Rogério, carência. Carência? Isso. Beleza. O que mais? O que vocês acham? Futuro. Ó, aqui a Maria falou em medo do futuro. Boa. Ele tem para ele ser acomodado. Medo do futuro. Acomodado ou conformado com a situação dele. Tem lá em cima, alienado, né? O que ele pensa e sente. Um pouco egoísta também, né? Isso é uma dor, galera? Vocês concordam? Dole uma. Dole duas. Dole. Aquela pessoa que não quer contribuir para o mundo é uma espécie de egoísmo. Direto ou indiretamente a gente contribui na sociedade. Sim. Aí, em que campo a gente colocaria isso, meu jovem? O que ele faz, talvez. fala e faz. Repita para a galera. Aqui ele faz e fala. Sim. Como que é? O post-it que eu posso colocar aqui? Egoísmo. Egoísta. Egoísta. Toma, Charles. Beleza. Já preenchemos aqui as dores agora. As necessidades do Charles. Charles Bronson do Free Fire. O Charlão. O que é sucesso para essa pessoa, né? Onde ela quer chegar? Ser o melhor. é o do game. Ser o melhor. É, maior pontuação. É o do game. Os últimos lançamentos de game também. Ele está atualizado no mundo dos games. Beleza. Se atualizar, atualiza no mundo dos games. E o que mais? 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 O que mais? Chega na Copa do Mundo de videogames, né? Olha! Mas você conhece esse Charles mesmo, hein? Você é brother dele. Ganhar dinheiro. Não só jogar de graça, né? Mas quem sabe ganhar dinheiro com games. Ser pago para fazer o que você gosta. Ah, isso é ação, né? Que maravilha. De preferência sentado. Olha só. Sedentário ali, hein? Beleza? Então, galera. Mais alguma coisa em relação às necessidades? Eu acho que já deu tempo aqui. Isso, gente. Tem mais só uns minutinhos, Rogério. Aí vai todo mundo voltar para a sala. Para a grande sala, né? Para aquela sala com todo mundo. Beleza, beleza. Galera, mais alguma coisa em relação às necessidades do Charles Brunson dessa simulação para não ficar uma coisa só falando, falando, falando. mas com a interação e montando como se estivesse numa oficina, mão na massa, com todo mundo vendo todo mundo. Mais alguma coisa? Necessidades? Está bem completo já. Bem completo. Esse é o Charles Brunson. O perfil que vocês construíram para ele. A próxima etapa para uma oficina que seja para geração, ideação, seria que tipo de produtos, negócios, serviços, modelos de negócio nós poderíamos oferecer aos charlinhos Brunson. Mas como aqui é só até a parte da empatia e o tempo já está se escutando, era isso que eu queria passar para vocês. Por que nós passamos? Por onde, meus queridos? Discutimos lá sobre o perfil da Anitta, o perfil do Neymar, discutimos sobre o Rogério Durães, o perfil dele lá com 13 anos de idade, montamos um perfil quando você cria um perfil para determinado cliente, sem necessariamente ter um produto, mas para definir o perfil, a persona de um possível cliente de um produto que você ainda vai gerar e também colocamos a empatia aqui, o mapa da empatia da Endeavor. Se vocês procurarem na Endeavor tem todo esse material referente à empatia. É bem legal lá, tem as ferramentas e é um site que eu pesquiso lá sempre tem novidades. E aqui seria mais voltado caso você tenha um negócio, um produto, um modelo de negócio, um serviço, você criar um perfil de acordo com a interação desse cliente, dessa persona com aquele determinado produto, como eu fiz com o meu perfil de 13 anos de idade, o Rogerinho lá de Alto Paraguai com 13 anos de idade. Beleza? Essas são as formas de utilizar o mapa da empatia, a empatia, de se criar a empatia. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês aqui nesse treinamento. Olha aí, já que estamos na Globo, meu amigo, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para saná-las. não? Mais alguém? O amigo do Charles Bronson? É tudo claro, tudo perfeito. Ok, ok. Muito obrigado. Eu queria agradecer mesmo de coração, de coração mesmo, esse tipo de interação agora com esse período de pandemia, normalmente é presencial, com a galera trocando informações, ideias, colando post-it, isso é legal, mas a gente fez na medida do possível. Muito obrigado, é uma honra, é uma honra mesmo depois de participar desse treinamento aqui com pessoas de vários lugares, de várias regiões e espero que tenham gostado da dinâmica. Muito obrigado. Eu tenho meu e-mail para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo, mandem um e-mail para a gente discutir mais sobre projetos de inovação com educação, estou aqui à disposição. Transcrição e Legendas Pedro Negri